A Luz no Caminho Olá, sejam bem-vindos. Hoje, mais uma vez e talvez pela última vez, trataremos do livro A Luz no Caminho. A nossa proposta é fecharmos essa leitura hoje. Sempre relembro a vocês que o que estamos fazendo é uma abordagem introdutória para que vocês possam aprofundar a reflexão. Esse não é um livro que se possa esgotar numa palestra, ainda mais numa palestra tão pequena. E nem encontraremos alguém, pelo menos não conheço, com tanta profundidade a ponto de esgotar um livro como Luz no Caminho. Então é um convite para que vocês reflitam e completem essa reflexão com as experiências próprias de cada um, com a profundidade que cada um consegue atingir através dela. Hoje nós começaremos então a partir do décimo terceiro degrau esotérico que vai dizer o seguinte A palavra só vem com o conhecimento. Alcança o conhecimento e alcançarás a palavra. Isso eu acho muito bonito porque existe dentro do mundo clássico, Platão principalmente, uma ideia muito clara de que a palavra, o hieros logos, a palavra sagrada, tem algo de muito especial. Uma distinção entre a palavra e o ruído. De uma certa maneira, muito do que nós pronunciamos é ruído. Porque quando pronunciamos algo que não temos plena consciência do significado que está por trás desse significante, que é a palavra, ela é um mero ruído vazio de conteúdo. Quando perdemos a noção do que as palavras significam, ela se torna um ruído. O próprio Platão falava insistentemente de que quando as palavras se esvaziam, inviabiliza-se a mais sagrada de todas as artes, que é a arte da transmissão do conhecimento. Então palavra, para que nós possamos pronunciar realmente a palavra, uma palavra, talvez a palavra mesmo, aquela que viemos dizer ao mundo, teremos que conhecer um pouco da nossa essência. Para sabermos que todo o universo, como nós falamos lá no Caibalion, se identifica por vibração, por um padrão vibratório em que a consciência se situa. Entender a essência das coisas é captar esse padrão vibratório que se expressa como verbo. E no início era o verbo. Então isso está por trás de muitas tradições, está por trás da tradição dos mantras, ou seja, a ideia de que a palavra é uma vibração muito específica que se refere a uma realidade que está para lá das ilusões. Só quando alcançamos o conhecimento, temos como representá-lo através de uma palavra. se não temos conteúdo, nossas palavras serão meramente uma emissão de ruído. Que é uma curiosidade, se nós pararmos para pensar, que vivemos num mundo onde temos a explosão dos meios de comunicação. E já não temos tanta coisa para comunicar. Me recordo que quando era garota, como todo filósofo, às vezes na adolescência, mil ideias na cabeça, e um determinado professor gostava de dizer a quantidade de línguas que ele falava. E eu ficava imaginando se tem sentido falarmos tantas línguas se temos tão pouco para expressar. Uma só bastaria, ou talvez até sobrasse. Então essa ideia de que a palavra, ela passa a ser um instrumento imbuído de um caráter sagrado, quando nós entendemos o significado que ela tem por trás. E no fundo, cada ser humano, a cada ser humano, deve provavelmente corresponder uma palavra. Que é aquela parte do Dharma que nos corresponde pronunciar no mundo. Aquela nota da canção da vida que o mundo espera que a gente pronuncie. Essa palavra, se vocês forem lá no Dhammapada budista, ele vai dizer mais do que mil palavras sem sentido, vale uma que traz consolo a quem a ouve. Esse recado que viemos ao dar o mundo. Esse recado que tem a ver com a nossa identidade mais profunda, que justifica a nossa existência no mundo. Essa é a palavra. Alcança o conhecimento e alcançarás a palavra. Platão tem uma passagem interessante sobre isso no mito da caverna, para quem conhece, que são aqueles homens prisioneiros olhando para uma parede, vendo sombras e tomando as sombras como realidade, muito resumidamente, onde ele diz que existem especialistas entre os escravos da caverna. Aqueles que mais rapidamente reconhecem as sombras. mais rapidamente sabem denominá-las, mais rapidamente sabem relacioná-las com outras parecidas que já houve no passado. Esses são admirados e tomados como especialistas, como muito conhecedores entre os prisioneiros da caverna. Ele diz, mas um homem que se liberta, sai da caverna, vê as coisas iluminadas pela luz do sol, que é a ideia do bem, e volta para a caverna por compaixão para com seus companheiros, esse homem, ao ver uma sombra, em um minuto, ele sabe mais do que todos os especialistas do mundo. Eu acho isso muito bonito, porque ele sabe a luz da realidade que se projetou ali dentro e provocou aquela sombra específica. Ele sabe o significado e não meramente decora características do significante. Então, isso é um elemento interessante que poderíamos aplicar aí. Quem sai da caverna, quem encontra alguma profundidade, a essência, a realidade, em pequena medida que seja, conhece mais do que todos aqueles que memorizam as características da forma. Se nós pegássemos um outro exemplo que também é muito citado por um filósofo que foi fundador de Nova Trópolis, professor Jorge Ângelo Livraga, ele dizia que nós imaginemos uma pessoa que é um técnico, que examina um livro e sabe a celulose que constitui o papel e sabe os elementos que foram utilizados para compor a tinta e sabe todos os requintes da técnica, mas não sabe ler. De forma alguma, ele acredita que aqueles sinais pintados naquele papel, juntos, geram um significado que remete para coisas que estão fora do livro. Não acreditam nisso. É mais ou menos isso que fazemos em relação à vida. Podemos conhecer certos elementos técnicos que compõem a vida, mas não sabemos juntar os fatos da vida e lê-la e saber que ela remete para algo que não está ali nas aparências, mas está em outro plano, em outro lugar, ela remete para fora da caverna. Então conhecimento gera o uso sábio da palavra, o uso apropriado da palavra. O conhecimento nos dá a posse da palavra e o direito de usá-la de forma pertinente. Quando nós usamos tantas palavras e não sabemos o que dizer, nós podemos dizer que as palavras estão acorrentadas. Libertar as palavras é saber utilizá-las com propriedade. Isso seria basicamente o décimo terceiro degrau. O décimo quarto degrau já entra numa parte do livro que se diz a partir daqui já não tenho muito a dizer. A partir daqui você caminha sozinho. Então imaginem vocês esse mestre, seja lá quem for, que tenha ditado esse livro para Mabel Collins, que é o que ela conta, que isso teria sido ditado por alguém, já foi muito complicado até aqui. A partir desse ponto ele diz, a partir daqui você vai sozinho, ou seja, fica ainda muito mais complicado. Ou seja, é um nível de conhecimento profundo que presume que quem chegou aqui com propriedade e com autoridade agora tem sabedoria suficiente para prosseguir o caminho sozinho. Para que nós tenhamos uma noção do quanto estamos abordando superficialmente. Algo que vai muito mais fundo do que talvez possamos imaginar. Então o décimo quarto degrau vai dizer o seguinte, tendo adquirido o uso dos sentidos internos, tendo dominado os desejos, os sentidos externos, havendo subjugado os desejos da alma individual e tendo obtido conhecimento, prepara-te, ó discípulo, para entrar realmente no caminho. O caminho foi encontrado, prepara-te para trilhá-lo. Então percebam, nós temos contato com os fins. Ouvimos um pouco da canção da vida, temos o contato com aquele grande guerreiro que dominará a batalha por nós. E temos também um certo domínio dos meios, que são os sentidos tanto internos que nos permitem a vida interior quanto os sentidos externos que nos aparelham para a vida exterior. Conhecemos os fins, conhecemos os meios, superamos, em parte, pelo menos, em parte significativa, o egoísmo, a manipulação pessoal do conhecimento para proveitos personalísticos e passageiros. Ou seja, nós limpamos os pés, podemos pisar na escada, podemos prosseguir o caminho. por uma questão que é muito importante e reiterada em todos esses livros significativos da humanidade. O conhecimento gera compromisso. Se você chegou a reunir tantas ferramentas e agora elas te levaram até a beira do caminho, corresponde agora caminhar e dividir os frutos com aqueles que vêm atrás. O conhecimento é alcançado quando o homem se purifica de qualquer forma de separatividade, de egoísmo, no nível que lhe permita querer o conhecimento não apenas para si. Lembrem daquele sutra que sempre repito, Mahaprajna Paramita. Ide, ide juntos, mais além do mais além até a iluminação última. Ou seja, só tem interesse se vamos juntos ou se vamos por todos, ainda que caminhemos sozinhos. Então, nesse momento, tudo que foi conhecido nos gera o compromisso de nos empenharmos nessa caminhada para trazer um pouco mais de luz ao mundo. Essa ideia de que conhecimento gera compromisso é uma equação inexorável. O exemplo mais simples que sempre uso, imagine que você passa por uma piscina e não sabe absolutamente nadar e tem alguém se afogando. Bom, sim, você deve pedir socorro, você deve correr atrás de alguém que possa fazer alguma coisa, pode tentar alguma ferramenta para a qual a pessoa se agarre dentro da água, mas se atirar dentro da água para se afogar junto seria estúpido. Ninguém vai te cobrar não ter se atirado dentro da água. Agora, se você nada muito bem e não tenta sequer se atirar dentro da água para resgatar aquela pessoa usando todas as técnicas que conheça, pode ser acusado por omissão de socorro porque o conhecimento gera compromisso. Se temos as ferramentas, temos o compromisso de utilizá-la. Se a natureza te permitiu, confiou em você para que você detivesse as ferramentas, agora use. Agora é compromisso. Agora é corresponder a tudo aquilo que te foi dado. Então, isso seria basicamente a ideia desse décimo quarto degrau. O décimo quinto vai dizer, então, qual é o próximo passo que se deve fazer uma vez que você está comprometido e trilhando o caminho. indaga terra ao ar e à água sobre os segredos que eles guardam para ti. O desenvolvimento dos teus sentidos internos te permitirá fazê-lo. O que significa isso? Eu sei quem é a minha essência e eu sei quem é essa personalidade que me incumbiu ter para representar a minha essência no mundo. E sabemos que a personalidade é uma caixa de ferramentas. Agora eu tenho que abri-la e saber utilizar cada ferramenta que a minha vida me deu. Ou seja, sendo Lúcia Helena, Galvão, Maia, eu tenho à minha disposição uma série de ferramentas que posso utilizá-las para que a minha manifestação seja uma fiel representante do meu ser. Usar essas ferramentas até o máximo da sua capacidade. E as ferramentas da personalidade estão relacionadas com aquilo que tradicionalmente se chama dos quatro elementos. o quaternário sagrado. Ou seja, a terra estaria associada ao nosso veículo mais físico, mais denso. Água, as energias que vitalizam esse nosso corpo físico. Ar, ao nosso plano emocional e também esse plano mental inferior, utilitário, que serve para resolver os problemas práticos da vida. Enquanto que o fogo seria a mente vertical, transmutadora, podemos perceber isso imaginando uma tocha nas nossas mãos. De qualquer jeito que você vire essa tocha, o fogo é sempre vertical, sempre ilumina, sempre transmuta, sempre busca os céus. Isso seria uma mente pura, uma mente superior à fiel intérprete do ser. Essa que transmite a célula de Deus que vive dentro de nós ao mundo. Mas uma vez que dominamos a personalidade e a colocamos a serviço dessa nossa missão de vida, as ferramentas, a terra, a água e o ar, agora temos que conhecê-las bem e utilizá-las à exaustão. As nossas virtudes, os nossos valores, as nossas possibilidades de poder, de determinação, de vontade, de imaginação, de criatividade, de amor, todos os elementos de inteligência, tudo que nos foi dado, agora passa a ter um sentido, que não é simplesmente projetar a nossa personalidade ou desenvolver algum destaque vaidoso, não é alimentar o nosso orgulho pessoal, agora é servir. Agora todas elas passam a ser operativas para algo muito maior. Então isso seria o chamado Quaternário Sagrado. Tem uma passagem dos versos de ouro de Pitágoras, versos número 46 e 47, que ele diz o seguinte, aliás, isso é maravilhoso, nós temos isso em vídeo também no YouTube, porque ele faz uma sequência de ensinamentos, de instruções para que o homem viva de forma digna como ser humano. Depois que termina tudo aquilo, ele diz, eu juro por aquele que transmitiu as nossas almas o Quaternário Sagrado, a fonte da natureza cuja evolução é eterna. Ou seja, ele diz qual é o caminho e juramenta, se você fizer vai dar certo. Eu juro por aquele que transmitiu as nossas almas o Quaternário Sagrado. Ou seja, eu juro por aquele que nos deu essa máquina maravilhosa que nos permite fazer com que a célula de Deus que vive em nós, a nossa essência, possa criar voz e ação no mundo, que possa caminhar pelo mundo e transmitir o recado que viemos a dar. Que acrescente, que trabalhe a favor da natureza. Então essa é a ideia, uma vez que agora nos colocamos a serviço do caminho, tudo o que temos de ferramenta se torna útil. Quando você tem um fim, os meios se justificam e são levados aos seus extremos de utilidade. aprendemos a perícia de manejar os meios. Isso faz parte. Estamos no mundo, temos que atuar no mundo. De tal maneira que os dois mundos se aproximem graças a nossa operação como pontífices. Ligando o ser, a essência, a existência de forma eficaz. Continuando, o décimo sexto degrau vai dizer o seguinte, indaga os seres sagrados da terra sobre os segredos que guardam para ti. A conquista dos desejos dos sentidos externos te dará direito de fazê-lo. Mais uma vez, reitero algo que falamos na palestra passada que é a ideia do mito da caverna de Platão. Quando nos colocamos a serviço do Dharma, como dizem os indianos, quando trabalhamos para o bem da natureza, ela se abre e mostra os seus segredos. Quando manipulamos a natureza para interesses pessoais, a separatividade vai na contramão do Dharma. Ele te toma como um elemento estranho e se fecha para se proteger. Quando trabalhamos a favor da natureza, não querendo proveitos pessoais, mas somar para o bem do todo, a natureza desabrocha e mostra os seus segredos. Então aquela velha divisão que sempre coloco, olhar para as coisas e pensar para que isso me serve. Passamos para o outro lado, começamos a olhar para as coisas e pensar como eu posso servir a isso. Tudo aquilo que é tratado de maneira egoísta se fecha. Tudo aquilo que é tratado com altruísmo se abre e mostra o seu coração. Como eu comentava na última palestra, até nós mesmos, se queremos dizer algo íntimo nosso para alguém, procuramos um amigo que não queira outra coisa que não o nosso bem. E diante daquele que só quer o nosso bem, nós nos abrimos. A natureza também tem essa sabedoria e muito mais. ela se abre apenas com aquele que não quer outra coisa que não o bem, o bem do todo, que não tem outro desejo que não o Dharma. E aí vemos o coração de todas as coisas. Eu lembro a vocês de uma passagem linda de Calil Gibran, meu poeta predileto, quando no profeta ele fala sobre a prece. Ele diz o seguinte, Não vos posso ensinar a rezar com palavras. Deus não escuta vossas palavras exceto quando ele próprio as pronuncia através dos vossos lábios. Nesse momento, Deus está pronunciando as suas palavras através dos vossos lábios. Portanto, a natureza ouve. A natureza está atenta às palavras de Deus. Nesse momento, você se tornou um veículo através da qual a essência do universo chega à aparência do universo, chega ao mundo. A tua voz é a voz das essências e a natureza reconhece essa voz e se abre e coloca os seus recursos, todos os poderes do quaternário a teu serviço. Isso é muito bonito. Isso lembra um pouco o conceito junguiano de sincronicidade. Você se torna sincrônico com toda a natureza. Décimo sétimo. Indaga do mais íntimo, do uno, o segredo final que ele guarda para ti ao longo das eras. Tem uma passagem daquele livro O Mundo de Sofia, de Jostein Garder, bem no início, sempre me recordo disso quando lembro desse livro, que ele dizia o seguinte, imagina que tenhamos o poder de fabricar um bonequinho de barro e dar a ele um sopro de vida. e ele sai caminhando, perguntando onde vou trabalhar, onde vou morar, o que vou possuir, o que vou fazer. Nenhum momento esse bonequinho lembra de parar, olhar para você e perguntar por que você me fez? O que você espera de mim? Ele diz, olha, nós pensaríamos que foi defeito de fabricação, pegaríamos o barro de novo e faríamos outro, porque isso é uma alienação absurda, é alienação fundamental de não saber, não ter a curiosidade de saber daquele que nos criou, o que espera de nós dentro do esquema do todo. Quando o universo explodiu, quando o corpo de Osíris foi dividido em inúmeras partículas, ou seja, quando nasceu a multiplicidade, cada uma dessas células que depois vai passando por níveis e mais níveis até voltar à unidade, mas ela veio para deixar um rastro na manifestação, ela veio dar um recado ao mundo e através desse recado conduziu os seres novamente para casa, conduziu os seres de volta para a humanidade. Ou seja, num determinado momento nós temos que ter chegado a essa consciência de olhar para dentro de nós e perguntar qual é meu nome interno? O que eu vim dizer ao mundo? O que a natureza espera de mim? As coisas se realizam quando encontram o seu lugar no universo. Nós somos uma célula, qual é o papel dela dentro do todo? O que nós viemos dizer ao mundo? Então já é o momento em que podemos olhar para o mais íntimo, para o Uno e perguntar a ele qual é o segredo final que guardas para mim ao longo das eras? Ou seja, em função de que eu fui criado? O que eu devo levar até o final do caminho? Aquela velha passagem que diz que chegaremos à casa do Pai com os braços repletos de frutos. Que e quantos frutos espera que eu leve até os teus pés? Quem sou eu? Qual é o meu papel? Lembrem, o espírito é verbo, a matéria é substantivo. Nós somos um verbo que flui através da matéria para levar algo ao ponto final do universo. O que é? Qual é a nossa missão? Nós nos definimos pela nossa missão, pelo que o Uno espera de nós. Então, nesse momento, ele diz, estamos a um passo de nos tornarmos mais do que um homem. É como se fosse alguém que busca a sabedoria e, no meio do caminho, na busca da sabedoria, faz um pequeno curso intermediário. Sei lá, um aluno secundarista faz um curso de segundo grau. Você não pode dizer que ele é um secundarista. Ele está. Mas, na verdade, ele é muito mais. Ele é uma consciência buscando conhecimento. talvez nós não sejamos homens, estejamos. Sejamos uma centelha divina buscando o conhecimento do todo. Chega um determinado momento que a gente, ao vislumbrar isso, sente que estamos homens, mas talvez sejamos muito mais do que isso. Ou seja, estamos a um passo, aquele que vive legitimamente esse degrau, com plena consciência do que ele representa, está a um passo de se tornar mais do que um ser humano. Ou seja, o processo do umbral da sabedoria absoluta e plena. O processo do umbral da condição humana plena. O décimo ou oitavo degrau vai dizer o seguinte. O conhecimento que agora possuis só é teu, porque a tua alma se tornou una com todas as almas puras e com o mais íntimo. É um depósito que o Altíssimo te confiou. Abusa dele, emprega mal o teu conhecimento ou descuida-o e ainda é possível que caias do estado elevado em que chegaste. É bem curioso. Duas afirmações interessantes. Ou seja, você chegou ao ponto que chegou porque a separação, a superação, perdão, da separatividade já não é uma teoria para você. Você olha e vê. Vê a si próprio como parte do todo. Tem uma passagem, eu sempre tenho uma certa reticência de falar a respeito de livros e a tendência às vezes do ouvinte a pensar, bom, ela está recomendando esse livro. E nem sempre. Estou simplesmente citando uma passagem que me pareceu interessante. Eu tenho o hábito de tentar extrair o melhor de cada coisa. Eu recordo de uma obra de Carlos Castanheda onde num determinado momento o seu mestre Dom Juan dizia para ele que ele tentasse olhar não para os objetos mas para o intervalo entre eles. Quando a vista focasse em coisas que ele desviasse a vista para o intervalo entre as coisas. Para que ele percebesse que o intervalo também era uma coisa que o universo é um pleno onde ser toca ser como diria Parmênides ou seja que a separatividade é uma ilusão e ele contava que ao final de um dia fazendo isso ao final do dia ele perdeu o senso de referência ficou num estado de náusea que não se suportava em pé porque nós temos toda uma referência espacial que parte da base de que o universo é cheio de coisas separadas entre si. entre o ser e o outro ser existe o não ser e se você descobre que o não ser não existe o universo é um contínuo e tudo somos nós isso como percepção prática gente não é brincadeira nossa psique tem que estar muito amadurecida para poder suportar uma percepção prática desse tipo mais uma vez insisto não estou recomendando livros de Carlos Castanheira tenho aí algumas coisas que eu admiro outras nem tanto nesses livros mas esse detalhe é muito interessante como aquele da areia que eu já citei para vocês passa o dedo na areia faz um surco passa o dedo na areia novamente faz outro surco mas você sabe que os dois surcos são areia e o intervalo entre eles também e a percepção prática disso é um peso muito grande para a psique exige um nível de amadurecimento muito grande aquilo que os alquimistas medievais chamariam de citrinitas a obra em amarelo a maturidade que eles diziam ser tão rara porque não é uma questão de tempo cronológico e sim tempo de consciência amadurecimento de alma é necessário um amadurecimento muito grande para que a separatividade seja de fato superada pela consciência e uma vez que se conseguiu isso você está às portas desse umbral do limite máximo da evolução humana porém cuidado porque mesmo nos últimos passos o homem pode resvalar e cair nós imaginamos por exemplo já falamos muito sobre isso a pedagogia humana é uma cópia da pedagogia da natureza estudei durante 30 anos no 29º ano ainda posso ir mal numa prova e ainda posso fracassar no meu aprendizado ainda posso perder muito do que já foi feito porque se as provas não tivessem a possibilidade do fracasso elas não teriam a capacidade de nos dar o mérito também todo mérito envolve um certo risco para ser conquistado nada é dado de graça então mesmo nos últimos degraus lembrem de Ulisses que perde de vista a Ítaca já quase chegando porque descuida dos sacos dos ventos ou seja mesmo no umbral ainda há a possibilidade do mau uso do conhecimento que foi adquirido por interesses por egoísmo que renasce aí das cinzas porque às vezes a fênix negativa os defeitos também se não cuidarmos deles renascem das cinzas e ainda podem comprometer todo o nosso conhecimento portanto atenção constante em relação àquilo que é essencial quem somos é onde queremos chegar com tudo isso atenção constante contra as armadilhas da separatividade continuando o décimo nono degrau vai dizer agarra com força aquilo que não tem substância nem existência está escrito que para aquele que se encontra no limiar da divindade nenhuma lei pode ser estabelecida nenhum guia pode existir imaginem vocês o seguinte estamos náufragos em alto mar e existe lá no meio do oceano uma ilha uma coisa é estarmos à mercê da maré nos jogando de um lado para o outro sujeitos a sermos arrastados ou a submergir a qualquer momento outra coisa é você imaginar que nessa ilha existe uma corda fortemente presa e que a outra ponta dessa corda está boiando no mar bem próximo de você você não está em terra firme mas você tem um caminho que se você soubesse manter preso a ele e tracionar lentamente sem pressa e sem pausa você já não é mais um náufrago à mercê da casualidade da arbitrariedade você é um homem que tem o caminho que te levará fora das marés dos altos e baixos da manifestação você tem um laço de ligação com o uno tracionando o esforço é teu o ritmo é teu não perder o olho da meta tudo isso são virtudes tuas tracionando esse caminho estabelecido te levará para fora do mar revolto te levará para fora da instabilidade do mundo manifestado ou seja percebam bem sob o ponto de vista desse exemplo o que significa agarrar com força aquilo que não tem substância nem existência o ser não tem existência tem essência a existência é o reflexo dentro da caverna o ser não é a sombra o ser é o ser que está por trás das sombras aquele que provoca todas as sombras do mundo então ele não tem substância material nem tem existência ele é uma essência o apego a isso te leva para fora da manifestação agora cuidado qualquer coisa que você se apega no meio do caminho ainda é dual por isso ele diz para aquele que se encontra no limiar da divindade nenhuma lei pode ser estabelecida nenhum guia pode existir Helena Blavatsky que era uma grande filósofa do século XIX ela dizia imaginem vocês uma religião politeísta onde existe uma série de deuses todos eles são um bom referencial digamos assim um bom exemplo a ser seguido mas não adore a deuses porque eles são apenas um ponto no meio do caminho eles não são o ponto final e a pegar-se qualquer elemento no meio do caminho vai te deter no meio do caminho ele diz ela diz perdão adorar só a unidade adorar qualquer coisa no meio do caminho que não seja a própria unidade vai te deter e vai te reter na multiplicidade por isso se diz que Buda olhava para uma estrela apontava para essa estrela e dizia olha para a estrela não olha para o meu dedo que aponta se você se apega ao meu dedo isso vai te bloquear no caminho da manifestação para aquele que se encontra no limiar da divindade nada senão terra firme nada senão Uno porque qualquer coisa no meio do caminho pode ser um obstáculo para que ele vá até o ponto final não que as coisas sejam colocadas no meio do caminho para serem obstáculos os seres que estão no meio do caminho mestres seres mais sábios estão aí para indicar o caminho mas o nosso apego a eles pode sim se tornar um obstáculo percebam que nós estamos falando como diria um antigo professor que tenho a quem tem muita gratidão que foi o professor Michel Echenique em certos conhecimentos ele dizia isso não é coisa para criança minha filha esse aqui é um que certamente ele diria isso não é coisa para criança de uma certa maneira no nosso nível somos todos crianças observando as estrelas aquilo que de grandioso que o futuro pode trazer para nós vigésimo degrau escuta somente a voz que não tem som de uma certa maneira esse 20 e o 21 são meio que continuações do 19 escuta somente a voz que não tem som perceba que os sentidos nossos são adereços para atuarmos no mundo um mundo que nós percebemos como exterior a nós e nesse mundo existe a visão existe a audição existe o tato porque nós percebemos a separatividade como algo real agora quando passamos para os sentidos internos aqueles que nos proporcionam vida interior percebe que a gente ainda usa as referências que trouxemos dos sentidos externos ou seja eu olho para dentro de mim penso na sabedoria como uma coisa que está separada de mim porque os meus sentidos internos foram viciados pela visão da separatividade que eu tenho no mundo exterior eu penso em Deus ele lá eu aqui eu penso na minha essência ela lá eu aqui não consigo através dos sentidos que são muito inspirados pelos sentidos externos ver a unidade porque a unidade não tem como enxergar nada do lado de fora não tem nada do lado de fora ela não tem como ouvir nada do lado de fora não tem do lado de fora ela é o todo então as nossas referências de sentidos de voz de visão de tato nesse momento são bloqueios você procura ver alguma coisa e não tem nada para ver você teria que mergulhar dentro de um todo que nos parece vazio como diz o tal Teking aquele vazio vários raios provocam a existência da roda mas o que lhe dá sentido é o vazio do centro onde passa o eixo várias paredes limitam uma sala mas o que dá sentido é o vazio dentro da qual nós podemos executar as nossas atividades esse vazio central onde não existem mais os atributos com os quais estamos familiarizados vai começar o bar do todol que é o livro tibetano dos mortos ele também fala sobre isso que imediatamente após a morte o homem vê um luminoso vazio como não sabe reconhecer o vazio como algo bom foge com medo aí vai para a periferia onde existem sombras que lhe são mais familiares seja isso de identificar um profundo vazio onde todas as coisas são absorvidas e não querer se apegar a referências da separatividade só um homem já num nível de sabedoria muito grande cuja familiaridade com o Uno já esteja muito bem vinculada para que ele não tema o Uno pode começar a abrir mão dessas referências de compreensão que vieram dos sentidos e que internalizamos muitas vezes então os sentidos são adereços do mundo manifestado e a voz de comando que vem dentro de nós não tem som você não vai perceber alguém falando no seu ouvido vai ser quase que uma intuição poderosa interna que te inspira aquilo que é ela não te diz ela não tem voz ela não te mostra ela não tem forma ela te inspira o braço de Deus estendido sobre o Cosmo ela te inspira o Dharma mas ela não diz nem mostra nada porque já não há mais nada para dizer nem nada para mostrar nesse nível ao portal da unidade já não há nada de separado que se possa usar como ferramenta de apoio e continuando por fim o vigésimo primeiro olha somente para o que é invisível tanto para os sentidos internos como para os sentidos externos ou seja como falamos antes nos livrarmos dos reflexos que nos limitam e nos aprisionam ver a partir do Uno ter um sentido de plenitude sem carências e sem divisões imaginem vocês o nosso egoísmo já nos dá uma dificuldade muito grande para vermos as coisas através delas mesmas só olhamos e vemos aquilo que nos interessa praticamente o universo é um grande fornecedor de matéria-prima para os nossos interesses pessoais quando nós começamos a desenvolver aquilo que Sri Ram chamava da base negativa da consciência é querer ver as coisas em si e não para que elas me servem isso já é um avanço muito grande para nós contava para vocês já um milhão de vezes aquele exemplo da minha filha que chegou em casa um dia chateada porque a amiguinha dizia que não ia economizar água porque o pai podia pagar e ela dizia não é pelo pagamento mãe pela água coitadinha ela vai ficar muito chateada de ser tratada assim isso foi uma coisa que me inspirou muito porque ela estava pensando como água ela não estava pensando como o ser humano que precisa da água sabendo usar não vai faltar ela estava pensando como água como um ser digno de respeito agora essa empatia com os seres pensar a respeito deles a partir deles mesmos sentir-se em sintonia com as coisas e pensar nelas a partir delas já é um passo muito grande para a nossa consciência agora imaginem vocês sentirem um uno e verem o mundo através dele sentirem o mundo através da unidade ou seja sem nenhuma consideração para aquilo que é separado olha somente para o que é invisível tanto para os sentidos internos como para os externos porque é algo que supera as formas e o que não tem forma não pode ser visto o que não é separado não tem limites para que possa ser enquadrado dentro de uma forma ou dentro de um som tudo é absorvido ali um homem nesse patamar do vigésimo primeiro degrau teria que ver o uno como se ele e o uno fossem um só ver o uno através dos seus próprios olhos ou seja como um todo brilhante e vácuo sem absolutamente nenhuma separação para nós é inimaginável isso algum tempo atrás eu fiz uma palestra que fala sobre a evolução humana segundo a tradição oriental onde eu colocava a sequência do boiadeiro que são algumas imagens que segundo a tradição zen mostra o homem caminhando para essa sabedoria chega um determinado momento que uma das bolinhas porque são bolinhas de nanquim uma das últimas bolinhas é uma bolinha vazia sem absolutamente nada dentro pode parecer estranho para a consciência ocidental que aquilo seja o ápice do caminho o nada o nada para os sentidos e para a separatividade o todo para os olhos do ser então esse é o ponto final onde todas as coisas se fundem e toda a separatividade é absorvida é o limiar o umbral da divindade quando chegamos aos pés do coração do universo e o nosso coração e ele se fundem num só que na verdade sempre foram esse seria então o caminho apontado por essa tradição para a evolução do homem último passo não prometi a vocês que seria fácil porque não poderia fazê-lo esse não é um livro simples mas sim alguma instrução que possa pelo menos incentivá-los a ler mergulhar nisso refletir calar um pouco a mente senti-lo porque a reflexão exige que às vezes não só pensemos sobre as coisas mas também paremos de pensar e sintamos as coisas como se nós pudéssemos saborear com o paladar interno e sentir o estado de consciência que elas nos provocam é muito difícil para alguém tão distante desse objetivo saber exatamente o que ele é mas é importante reiterar aquele exemplo que sempre tenho dado se eu vivo dentro de uma casa fecho todas as portas e janelas e sou inimiga do sol eu vivo no escuro a partir do momento que eu vivendo na mesma casa no mesmo lugar resolvo me reconciliar com o sol e abro portas e janelas ele já me ilumina onde eu estou simplesmente pela disposição de estar em contato com ele então quando temos contato com clássicos dessa beleza o que nós estamos fazendo é abrir portas e janelas para a sabedoria ainda que distantes o fato de nos colocarmos em contato com ela já traz alguma luz pelo simples fato de querermos ver de querermos nos colocar em contato com essa realidade tão maior do que aquela que vivemos cotidianamente ou seja o que eu espero com essa nossa sequência de leitura tão curta trata de um livro curto e que não há muito a que acrescentar no nosso nível mas que a gente possa fazer uma verdadeira abertura de portas e janelas em direção à sabedoria muito obrigada e espero que tenha sido algo de valor para vocês como foi para mim costa diva costa diva que não há muito que não há muito Amém.